Música Vai começar o brilho no ar Festa tão linda, você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois vai ser o Jesus, o Salvador Estrelas do céu a cintilar Cores voar para se lembrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois vai ser o Jesus, o Salvador Natal é a alegria É Jesus no coração Por isso, noite e dia Vou cantando essa canção Vai começar o brilho no ar Festa tão linda, você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois vai ser o Jesus, o Salvador Marmelada de banana Marmelada de goiabá Goiabada de ranelô Sinto do pica-parelo Sinto do pica-parelo Sinto do pica-parelo Sinto um pica-pá amarelo Mundo de prata virada O cinturão amanhã Ei, pai, que dentro de mim passa Fluir as águas profundas Que vivem em ti, tá dentro de mim Venha inundar Ei, pai, que você vos vê O céu descer O quanto agora nos leva a conhecer O céu com você Pode rugir Estamos aqui Vem sem dia Meu coração Ouça o grito dos apaixonados Que haja rindo aos inesperados Que todo choro vira adoração Cantamos juntos por uma nação Esse grito dos apaixonados Que haja rindo aos inesperados Que todo choro vira adoração Cantamos juntos por uma nação Ei, pai, que dentro de mim passa Fluir as águas profundas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Música 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 Música